Um dos maiores problemas enfrentados por diversas famílias brasileiras é a existência do filho fora do casamento. Muitas dúvidas em relação aos direitos dessas crianças são geradas. Filhos fora do casamento é o nosso tema no Direito é Todo Seu de hoje. Roda a vinheta. E aqui comigo a advogada Nevita França. Boa tarde. Boa tarde Ingrid, é sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês. A gente adora te receber. Nevita, esse é um assunto bem polêmico mesmo, a gente já começa recebendo algumas perguntas, mas vou te perguntar. Começa com o reconhecimento da paternidade esse problema ou não? Isso. Os filhos fora do casamento, eles, na verdade, por muitos anos, ao longo da tradição do direito, eles foram chamados como filhos ilegítimos, filhos espúrios, filhos bastardos. E a partir do Código Civil de 2002, todas essas denominações de filhos fora do casamento, elas passaram a ser excluídas porque elas eram pejorativas. Então, hoje em dia, não se fala mais em filhos fora do casamento, ou espúrios, ou bastardos, ou ilegítimos, ou mesmo adotivos, não mais. Filho. Filho e ponto. Certo? A primeira explanação é essa. A partir daí, a gente já começa a falar, né? Já começa a falar, exato. Porque pode se pedir esse reconhecimento. Pode se pedir esse reconhecimento a partir do nascimento. Na verdade, até um pouco antes, a partir do ventre materno e até os 18 anos, esse reconhecimento é feito pela mãe da criança. Porque o filho ainda é menor de idade. A partir dos 18 anos, o filho pode pleitear esse reconhecimento da paternidade. Ou então, a qualquer tempo, pelo pai, quando existem dúvidas acerca da filiação. E o filho também, a qualquer tempo, né? A gente está falando depois de 18 anos, mas pode ser com 50 anos, com 40 anos. A qualquer tempo, exato. Com 50, com 20, com 30. E se o pai não estiver vivo, nesse caso? Exato. Tem como, pede-se, faz-se um exame de DNA, ou através da exumação do corpo do pai, o que é mais gravoso, ou então através de um exame de DNA dos seus irmãos. Entendeu? Faz o seu e o dos seus irmãos, para se constatar a paternidade. A gente já tem pergunta aqui, meu nome é Francisco, meu pai já é falecido e não me registrou. Mas a outra família não quer contato comigo, como eu faço para ser registrado? Então, Francisco, você vai, em busca de um advogado ou da defensoria pública, ingressar com a ação de reconhecimento de paternidade póstuma. E aí vai ser feito um exame de DNA entre você e seus irmãos. E aí, através do material genético dos familiares, pode-se constatar essa paternidade, mesmo seu pai, Francisco, já tendo falecido. Hum, aí fica aí já a resposta. Tem outra, doutora. Olá, me chamo Ana, tenho dois filhos de dois relacionamentos. Ambos os pais não pagam a pensão. O pai do mais velho manda quando quer. Eles são vendedores ambulantes, viajam para outros estados. E se eu for para a justiça, eles vão a um lugar que não tem uma renda fixa. O que eu faço? Tá. Mas pelo que eu entendi, é registrado. Isso. Ana, você deve entrar com a ação de alimentos contra o pai dessas crianças, o quanto antes. E ainda que eles aleguem que não tenham condições, que eles não tenham uma renda fixa, eles podem sim pagar alimentos. Ora, afinal de contas, esses pais, eles estão comendo, andando, se vestindo, calçando, tendo lazer. Então, não há nenhuma justificativa para que aqueles pais que não têm uma renda fixa e declarada, não paguem pensão alimentícia para seus filhos. Eles, esse percentual, esse valor de pensão, ele pode ser feito por arbitramento, por uma... Mas sempre sobre um binômio da proporcionalidade e da necessidade. Tem outra pergunta. Tive dois filhos no meu primeiro casamento. Ele não tem a presença do pai, eles, né? Um tem 12 anos e o outro de 8 anos. Casei novamente faz 4 anos e meu filho fala que o pai dele é o meu esposo e pede para ter o nome dele no seu documento. Pode? Pode sim, é possível sim. Chama-se reconhecimento da filiação socioafetiva. É um tema que tem sido muito discutido atualmente e muito abordado. E hoje em dia, crianças já têm no seu registro de nascimento o nome de dois pais. Do pai biológico e do pai socioafetivo. Então pode ficar os dois, né? Não tira não. Pode ficar os dois. Não, não tira. Ou então, nos casos mais graves, ingressa-se com ação por abandono afetivo. E aí aquele pai que é ausente, que provocou traumas emocionais, psicológicos, abalos, morais na personalidade da criança, o judiciário tem entendido que ele é condenado a pagar um dano moral àquela criança. Então existe tanto o abandono material quanto o abandono afetivo, dois, digamos assim, dois crimes de fundo emocional, em virtude do abalo emocional que aqueles pais ausentes que não ligam para seus filhos provocam nessas crianças. A gente não está falando aí, no caso, não é só do bem material. Tem pais que só querem dar a pensão e não querem ver o filho. Isso, não adianta hoje em dia. O judiciário exige que o pai esteja presente na formação da personalidade, do caráter, no dia a dia daquela criança. Eu tenho um caso muito emblemático, Ingrid, em que uma criança me disse aos prantos que ele era visto pelos colegas, o pai dele, no ambiente escolar, era chamado de Lombardi. E o Lombardi, que é um personagem aqui do SBT, que nunca aparece, mas ele era retratado na vida daquela criança de forma pejorativa. E aquilo causa um dano. E aquilo causa um dano. A criança, durante toda a sua vida, foi assistida por psicólogos, sabe? E é muito triste. Pois é, a gente puxa mesmo a orelha dos pais, que tem uma responsabilidade, né? Na hora, fizeram, e depois abandonaram, e você não sabe o que você está fazendo, o mal que você está fazendo para o seu filho. Agora, na infância, mas também, essa criança vai levar esse trauma para o resto da vida. E muitas pessoas me perguntam, e como é que eu posso entrar com essa ação por abandono afetivo, até que idade? Essa ação, ela pode acontecer durante toda a vida, até os 21 anos de idade, ela pode ser ajuizada. Olha, tem mais perguntas, doutora. Estão chegando muitas perguntas. Vivo com uma pessoa há 5 anos, tem um bebê de 3 meses com ele, mas ele tem 4 filhos do relacionamento anterior. Quero saber se o direito do meu filho é igual aos deles também. Exato. O direito do seu filho é sim, é exatamente igual ao direito dos irmãos. Não importa se o seu relacionamento é fruto de um caso extra-conjugal, de um fica, mas enfim. A criança não pode ser penalizada, vitimizada pelos erros dos pais, ou então, diante desse moralismo em que vivemos hoje. E aí tem uma pergunta que é bem complicada, né? Meus pais são separados e ele tem outro filho fora do casamento. Caso aconteça alguma coisa com meu pai, nós, meus irmãos e eu, que somos de maior, temos alguma responsabilidade com o filho dele? Então, tem sim. É complicado, né? É complicado, mas hoje em dia já existe, Ingrid, a pensão alimentícia de pais contra filhos, assim como de irmãos contra outros irmãos, em virtude do princípio da solidariedade, em virtude dos elos, dos laços familiares. Você, mesmo que você não tenha muita afinidade com seu irmão, Então, alguns juízes já entendem que se aquele irmão passa por uma necessidade, ele pode cobrar alimentos de você, que vive bem, que tem condições de assisti-lo, de ajudá-lo. Então, depende muito das condições, né? Depende sempre das condições. Tem outra pergunta. Quando o pai me abandonou, grávida, não quis registrar a bebê. Ele disse que não tem condições. Certo, mas registrar, ele tem que registrar, independente de condições materiais, porque o nome do pai e a sua origem é um direito da criança. Independente da vontade do pai ou não, a criança tem direito a conhecer os seus antepassados, a sua origem. É um direito da personalidade dela contar com o nome do pai no seu registro de nascimento. Nivita, tem gente na linha. Ô, pode não, que ótimo. Alô? 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 Quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Adriana. Adriana, você fala de onde? Adriana, você fala de onde? Sapé. Tá, um beijo pra todo mundo de Sapé e faz tua pergunta. É porque eu tenho meu filho, tem três anos e quatro meses, o pai não dá a mínima pra ele, só deposita o dinheiro na conta e ponto final, deposita o dinheiro na conta, né? Acabou. E tirando isso aí, mais nada. E não chega nem 20%, eu só dá 188, aí, já hoje eu fui no fórum procurar saber, ele disse que não pode dar mais nada, né? O oficial de justiça falou, se eu chegar, reclamei também o abono salarial da criança, eu não tenho direito, é dele, o abono da criança, o salário dele. Então, pelo que eu tô entendendo, é assim, o pai não dá só um valor que eu acho que ela... Adriana, você acha que é pouco o valor que ele dá? Aliás, mas que é pouco o valor que ele dá. Sim. Tá. Boa tarde, Adriana. Então, veja só, o pai, ele está obrigado não só a pagar a pensão alimentícia, mas também dar assistência afetiva a essa criança. Se esse valor é pouco, vamos verificar também, por uma questão de proporcionalidade, quanto é que esse pai ganha. Então, esse pouco tem que variar de acordo com as possibilidades do pai e as necessidades desse filho. Quem vai fazer essa ponderação, esse cálculo, quem vai ter esse sentimento acerca da justiça é o juiz numa ação de alimentos. Então, você pode ingressar com a ação de majoração de alimentos, informando que esse valor que o pai vem dando é insuficiente para cobrir as despesas da criança, de seu filho de 3 anos e 4 meses. E com relação a essa ausência afetiva do pai, é possível ingressar a criança representada por você com a ação de abandono afetivo, para que esse pai se faça mais presente na vida do menor. Obrigada, Adriana, pela sua participação. Espero que ela tenha entendido. Olha só, tem duas perguntas aqui, doutora, que é basicamente a mesma coisa, né? Licença, Ingrid, me chame de Nervita. De Tatiana, pode ficar lá. Nervita, tem duas perguntas. Tá ótimo. Uma de 100 reais que o mototaxista paga para o filho e a outra de 200 reais, só que esse caso ele ganha 900 reais. Ele paga 200 reais para os dois filhos, ou seja, 100 reais também. O que ele dá é certo ou o valor está acima do que ele pode? Entendi, vamos lá. Não existe, Ingrid, um valor base, um valor chave para ajustar a pensão alimentícia. Essa é a grande dúvida da população. Quanto meu marido deve pagar de pensão aos filhos? É 20%, é 10%, é 15%, é 30%. Não existe esse percentual estabelecido em lei. Esse percentual varia, como eu já disse, de acordo com a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Então, 100 reais, 100 reais realmente é muito pouco. Mas se o pai está desempregado, 100 reais é a única coisa, após muito esforço, é só o que ele pode, ele vai contribuir com 100 reais. Se aquele outro pai ganha 900 e contribui com 200, já está em um pouquinho mais de 20% do que ele ganha, já está na média. Enfim, é preciso que se fique claro que a obrigação de alimentar a criança é solidária, ou seja, o pai e a mãe têm responsabilidade. E na falta do pai ou da mãe, respondem os avós. Então, se o pai está desempregado, mas aquele pai tem pais empregados, saudáveis, que podem contribuir com o sustento dos netos, a mãe ingressa com a ação de alimentos avoengas, contra que diga os avós. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Pois não, Ingrid. Porque tem muitas perguntas, a gente vai para o próximo bloco, viu, porque está chegando muitas. Eita, que ótimo. É sempre um prazer responder as perguntas da população. Me chamo Michele e tenho 43 anos. Meu pai não me registrou. Quero saber se o reconhecimento da paternidade é pago também o retroativo. Não, não é pago o retroativo. É a partir da citação, a partir da data do reconhecimento que se paga... Que, na verdade, como ela já tem 43 anos, Michele, ela não vai ter direito mais a alimentos. Entendeu? Só no caso da herança. Só no caso da herança. A herança, sim, ela é dividida. Quando o pai dela falecesse, ele deixou ela e mais dois filhos, independentes de dentro, fora do casamento, legítimos e ilegítimos, essas denominações são inapropriadas hoje. Ela vai dividir com os irmãos a herança que o pai deixou pra eles. Mesmo que os outros irmãos já tenham recebido, se ele já recebeu, o pai já faleceu há 10 anos, os irmãos já receberam essa herança. E agora? Eita, e agora? E agora vai ter que se fazer um novo inventário. E aí, ela vai ter que receber a parte dela, vai ter que se anular o inventário feito inicialmente, sem a presença dela no processo e a parte dela é cabível. Então, olha, a gente vai dar uma pausa nesse assunto. Você pode aí mandar, continuar mandando suas perguntas para o nosso WhatsApp ou ligar aqui para o nosso telefone, porque agora eu tenho um recadinho. Então, olha, a gente vai dar uma pausa.